Que show, que show! Estou aqui ao lado de Gilson Jones, jogador, jornalista dos melhores do país e jogador do Diamantino. Vai falar da festa do Diamantino. Fala aí, Gilson! Ok, Pimpim, estamos juntos. Olha, uma grande festa comemorando os 30 anos desse grande jogo, desse grande clássico que aconteceu no bairro Ponte Velho, Zona Norte de Terezinha. Agora, os dois times voltam a se enfrentar depois de 30 anos. E naquela narração, Pimpim, foi Pardo Araújo que deu um grande show há 30 anos atrás. Esperamos que você, Pardo, possa retornar ao Ponte Velho, dia 25, agora de junho, às 8 da manhã, no estádio Alferraz. Para a gente se reencontrar e reviver aqueles momentos inesquecíveis entre Diamantino Futebol Clube e nada mais, nada menos do que Ponte Mar. Vamos todos juntos nessa emoção. É dia 25, às 8 da manhã, no estádio Alferraz, Nova Frense. Que show, que show! Meio morte é Brasil, no meio do povo!